Poderão assistir e participar de mini cursos, painéis vivenciais e linha direta com o sucesso. No dia 19, quinta-feira, a Terebio apresentará o projeto Acuílios. O primeiro Copa Jogging é uma promoção da NRG, Consultoria e Treinamento Empresarial. Após cinco anos de profundas transformações e conscientes que estamos ainda no início da longa viagem, veremos melhores momentos do projeto Acuílios. 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 Sugestões por empregado no ano de 93 a 93 e 95. Acuílios. 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 O que vale nessa vida é ser feliz Com a lua eu vou vencer tranquilidade Parando a feita forte amizade 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 Mais um dia Isaac, não veja a hora de me aposentar O empregado da deletria deveria se aposentar aos 15 anos. 15 não. Melhor dizer, 7. Tem que aturar chefe, colega, TI, carro. Já não aguento mais. E mais essa? O quê? Não estou entendendo nada. E bonito? Você foi o responsável. Viu o que você fez? Você foi o responsável. A sua cabeça é colorida Um programa de igualdade total Cuja forma está no comprometimento Vezes da informação elevada ao público Não pode fazer nada A sua cabeça é colorida 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 Obrigado. 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 sucesso, porque tinha uma coisa muito linda nele todo, uma vontade muito grande de querer fazer bem feito e de querer trazer e mostrar o nosso trabalho aqui em Minas. Teremos outros? Com certeza, esse é o primeiro, né? Então tem toda uma conotação de primeiro, a gente sentiu que uma série de coisas precisariam ser trabalhadas, a gente acreditou que dentro da organização teve algumas coisas que a gente precisaria ter dado uma lapidada, mas ainda assim o sucesso foi muito grande para o senhor era um primeiro. Muito obrigada. E poderia falar alguma coisa sobre o nosso projeto Arco-Íris? Olha, eu tive a oportunidade de fazer a apresentação de vocês no auditório, mas antes dessa apresentação aconteceu uma coisa extremamente interessante. Foi um colorido, vocês coloriram simplesmente o nosso home, né? Do hotel. As pessoas ficaram curiosíssimas. A forma como vocês chegaram até os participantes foi de uma forma extremamente criativa, chamativa e dinâmica, né? Então isso despertou nas pessoas um interesse enorme. O auditório encheu, a gente não conseguia transitar e o colorido, a vibração, a energia e a vida com que vocês fizeram no projeto foi muito positivo. Estamos aqui do primeiro Copa Joga em Minas Gerais, falando com a senhora Regina, da Vale do Rio Doce. Ela vai falar alguma coisa sobre o nosso projeto Arco-Íris. Dona Regina, o que a senhora achou da apresentação do nosso projeto? Fiquei encantada com o programa. É muito semelhante a um programa de qualidade que nós temos na Companhia Vale do Rio Doce. E o que mais assim me emocionou foi o comprometimento das pessoas. Muito obrigada. Defina, trocou de bater. Vai, vai, vai. Muito, muito. Quando você não precisa de concentração, você tem ação. Joga em Minas Gerais. Selma, do primeiro Copa Joga em Minas Gerais. Estamos aqui com o senhor Eduardo, da Sebrae. Eduardo, o que você achou do nosso projeto Arco-Íris? É um projeto bastante interessante porque focalizou bastante a questão do ser humano, né? Esse resgate. E o que me chamou bastante a atenção foi a questão da integração com a própria comunidade. Isso fez a gente refletir bastante o quanto é importante a gente sair desse ambiente específico da empresa e começar a enxergar o mundo lá fora. Eu achei bastante interessante isso. Renata, de onde você é? Belo Horizonte. Qual a tua empresa? BH Trans. Renata, o que você achou de ontem da apresentação do projeto Arco-Íris? Achei fantástico. Eu acho que a ideia é impressionante, a criatividade com que a Teleste conseguiu desenvolver um programa de qualidade. Eu, particularmente, não gosto muito, né? Da qualidade total, como ela se apresenta da forma tradicional, mas eu achei super criativa a forma como vocês conseguiram trabalhar, né? A questão da criatividade, da qualidade. E eu acho que o envolvimento é muito maior a partir do momento que a coisa vira mais brincadeira mesmo. Eu achei que o grupo está super unido, passou uma energia ótima pra gente na entrada e eu acho que isso motivou muito a gente assistir, né? Muito obrigada. E você, Dalva, de onde você é? Eu sou daqui de Belo Horizonte, da Drogaria Araújo. Eu assisti também o projeto Arco-Íris e, como a Renata, eu tenho uma... eu, particularmente, não gosto muito da qualidade total, porque eu vejo que isso leva uma ideologia atrás. E o projeto Arco-Íris conseguiu passar que dentro da Teleste não existe isso. Não é aquela coisa de dar e ter o retorno. É todos em um só. É uma soma de todo mundo. Muito obrigada. Jane, de onde você é e qual a sua empresa? Eu sou do Rio de Janeiro e sou da Smith-Kline Beach, uma indústria farmacêutica. O que você achou do nosso projeto Arco-Íris, apresentação de ontem? Olha, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro o Arco-Íris, né? Mas eu achei muito bonito o trabalho de vocês e, principalmente, a criatividade dele, né? A integração das pessoas, o teatro. Eu acho também muito importante essa forma de passar as coisas. Muito obrigada. Sene, de onde você é e qual a empresa que você pertence? Salvador Bahia, Detran. O que você achou em termos do projeto Arco-Íris? É bastante criativo e eu espero que a nossa Tele Bahia consiga chegar onde vocês já chegaram. Até onde eu sei, o trabalho de lá tem sido muito interno. Pelo que eu já vi do trabalho de vocês, a nível externo, a nível de público, quer dizer, não vendo só a avaliação do funcionário, mas também como o público tem recebido o trabalho de vocês, vocês só têm a crescer. Estamos aqui com o Renaldi, no primeiro Copa Jogue de Minas Gerais. Renaldi, o que você acha do nosso projeto Arco-Íris, visto dentro da Telérge, lá em Niterói, e agora com essa apresentação aqui, no primeiro congresso do Copa Jogue? Bem, na Telérge eu já tenho essa experiência, porque realmente é o único projeto, na minha opinião, é a única, vamos dizer, providência efetiva, desde que se implantou o projeto de gestão pela qualidade total, quer dizer, não é a única na empresa, mas dessa envergadura não existe, não é isso? Então, lá é gratificante, todo mundo está, inclusive, assustado com aquela nova roupagem do SIM, né? Quer dizer, pessoal de Itaperuna, Campos, Cabo Fio, todo mundo motivado. Agora, prazer mesmo foi a gente chegar aqui em Belo Horizonte, com pessoas de toda a América do Sul, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, e você ter a oportunidade de compartilhar aquele auditório. Você viu? Lotado o pessoal sentado no chão, porque não tinha mais lugar, abandonaram outras atividades pra ir, pra assistir o Arco-Íris, né? E o bacana é você estar ali no meio, né? E ouvir as pessoas, né? Surpresas com aquela quebra de paradigmas total, né? O Maurício foi brilhante, o pessoal todo foi brilhante mesmo, foi um espetáculo, e aquela vibração, né? Aquela coisa gostosa, a gente sentir que é a telérgica que está iluminando, né? Quer dizer, o Arco-Íris foi sensacional, o pessoal que estava em volta ali ficou alucinado. É isso aí. Estamos aqui no primeiro Copa Jovem em Minas Gerais, com o senhor Marco Antônio, que é o diretor do MRG. Senhor Marco Antônio, como foi organizar esse evento lindíssimo? Bom, primeiro, a organização é caso de uma experiência que nós tivemos, pela própria empresa da MRG, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo no país inteiro, e partimos de um princípio de a gente fazer esse congresso. É uma batalha árdua, tem um ano de trabalho em cima de... pra fazer esse evento. E hoje a gente pode considerar que é um sucesso, ainda por falta de algumas horas pra terminar. Mas é considerado um sucesso, pelos trabalhos aí colocados à disposição do pessoal. Muito obrigada. Estamos aqui no primeiro Copa Jovem em Minas Gerais. E...